Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cantinho Família. A receita de hoje é desse bolo de maçã, super simples e muito fácil de fazer. A quantidade dos ingredientes você encontra na descrição do vídeo. Então aqui para começar a receita, no liquidificador nós vamos colocar dois ovos grandes. Vou acrescentar aqui agora 130 gramas de óleo. Aqui eu tenho ainda 180 gramas de açúcar, estou utilizando refinado, mas você pode utilizar o açúcar da sua preferência, tanto mascavo quanto açúcar cristal. E aqui eu tenho a casca de duas maçãs médias, e eu vou colocar também um pedacinho da maçã para bater junto aqui no liquidificador. E aí então é só deixar essa mistura batendo por aproximadamente uns 3 minutinhos. Eu vou pausar aqui um pouquinho esse batimento, para acrescentar uma colher de sopa de doce de leite pastoso. É totalmente opcional, mas esse doce de leite vai deixar a massa levemente mais douradinha, e também vai deixar um pouquinho mais doce. Aqui então já bateu tempo suficiente, agora nós vamos colocar essa mistura do liquidificador aqui numa outra tigela, para a gente poder acrescentar os ingredientes secos. Aqui então nós vamos peneirar 210 gramas de farinha de trigo, aqui eu tenho 10 gramas de fermento em pó, uma pitadinha de sal, e por último vou acrescentar aqui a canela, a quantidade fica a seu gosto, eu estou utilizando aqui uma colher de sopa rasa. E agora nós vamos misturar muito bem, o suficiente para envolver essa farinha toda aqui na mistura, e por último acrescentar a maçã picada. Massa pronta então, olha, já envolvi aqui toda a farinha, agora eu vou acrescentar então, duas maçãs que estão picadas, duas maçãs de tamanho médio. Só envolver agora aqui muito bem na massa, e ela já está pronta para ir para a forma. A minha forma aqui então, ela tem 20 centímetros de diâmetro, está untada e enfarinhada. Vou colocar o conteúdo da massa aqui então, e levar para o forno pré-aquecido a 180 graus, para esse bolo assar, por aproximadamente uns 40 minutos. Mas faça o teste do palito, porque esse tempo pode variar. E aqui em casa então, o bolo já assou, ficou um total de 40 minutos no forno, como eu falei. Vou deixar ele esfriando aqui só um pouquinho, para já desenformar, e mostrar para vocês o resultado então, dele por dentro. E esse então pessoal, é o resultado do nosso bolo de hoje, um bolo de maçã, bem simples, fácil de fazer. A massa fica bastante saborosa, fica um bolo bem úmido, e eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Lembrando que a quantidade dos ingredientes, você encontra certinho na descrição do vídeo. Muito obrigada para você que me acompanhou. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, deixar o seu like, para ajudar nosso conteúdo, fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada mais uma vez, e até o próximo vídeo.